Quando eu te vi, pela primeira vez eu senti Que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim Eita glória! Eita glória, 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 glória Aí querida pretinha, aí é o Marcos Antônio Quando eu te vi pela primeira vez O hino que ele fez pra irmã Lucinha, a esposa dele Pra mim foi um sonho, que Jesus Dá pra encontrar, porque se eu fosse cantar Se eu fosse conquistar o coração dessa negra cantando, não dava certo Eita glória, bom dia, bom dia meu pastor A paz de Senhor Jesus Família Pão da Vida Estamos aqui, olha que camisa linda, né? Da festa de São Luís Deixa eu tirar a taxa aqui Ai, não tem como tirar Não, alegra Alegrave sempre Essa camiseta é o primeiro aniversário da Pão da Vida De São Luís do Maranhão Pastor Arim, Pastor Leônidas Deus abençoe vocês Igreja Pão da Vida de São Luís Deus abençoe nosso dia, né? Desde já até o fim Para a glória do Senhor Jesus Que Ele venha nos brindar Fazer invisíveis aos olhos do mal Verdade Esse é o nosso Deus poderoso E abençoado Vamos falar, amor, que a gente começou a tocar essa música Por causa do encontro de casais amanhã Sim, lembrando, né? Você é o nosso convidado aqui Você da sede Você aqui pelas redondezas Vai ser uma bênção, viu? É, amanhã o título é Finanças, né? Economia Cristã Os nossos líderes de casais Tem aí, pastor? Não é esse não, pastor Tem aí? Tem, pastor Pastor, não é esse não, pastor Cadê? Tem lá no... Tá onde? Tem, mas no final a gente mostra Depois a gente mostra depois Portanto que você venha e traga mais um, viu? Traga um casal convite Todos os casais podem participar Crentes, não crentes, católicos, espíritas Está para casar, né, pastor? Qualquer casal Quem vai casar Para aprender A administrar o seu dinheiro Porque A falta do dinheiro Tem causado muitos problemas Para os casais É sim Não é não, amor? É sim É Vamos falar sobre dinheiro aí Provisão, bênção Vamos falar sobre isso, queridos Vai ser muito importante Amanhã, sete da noite Na igreja Pão da Vida Sede Um encontro de casais Na liderança do irmão Romero Da sua esposa Irmã Mônica E todo grupo, né, que tem uma equipe E todo grupo de casais que toma conta Olha, a Bíblia, ela tem muitos bons conselhos financeiros Deus, Ele nos mostra como devemos lidar com o dinheiro Com generosidade, com sabedoria Sem nos deixar dominar pelo dinheiro A riqueza A prosperidade É coisa muito boa Quando nós sabemos usá-la Verdade Mas também é uma Uma grande responsabilidade E a Bíblia nos mostra Que nos principais conselhos da Bíblia Sobre a vida financeira Está viver para Deus Não para o dinheiro Ser honesto em todos os negócios Evitar preguiça Ser generoso com quem precisa de ajuda Ser moderado nos gastos É isso que você vai aprender Ser moderado nos gastos Poupar e estabelecer prioridades Analisar tudo com cuidado Eita, vai ser bom, meu amor Mandei para você aí, viu amor? Mandou, mozinha Mandei o cartaz aí para você agora Pronto Vou já mostrar o cartaz do culto Vamos ver o que é que diz Provérbios capítulo 23 Versículos 4 e 5 Não esgote suas forças Tentando ficar rico Que bonito esse cartaz, viu? Tenha bom senso Finanças no casamento As riquezas desaparecem Assim que você A contempla Elas criam asas E voam como águia Pelo céu Uma das coisas que nós devemos observar É o que diz essa palavra Que as riquezas voam com asas Como águia Em outras palavras Elas vão embora E é verdade, não é amor? É verdade É verdade A riqueza vai embora É verdade A riqueza não demora não, irmãos Qualquer coisa Quantas pessoas Vamos falar sério aqui Quantas pessoas você conhece Que tinham condições E de repente As condições acabaram Hein? Quantas? Quantas pessoas você Conheceu bem de vida E de repente Essas pessoas ficaram Praticamente sem nada Mal administrado Mal administrado Sem a mão do Senhor O cuidado tem que ser grande Porque não é fácil Nós sabemos que não é fácil, irmãos E outra coisa Olha Uma coisa que nós temos que observar É que quando falta o dinheiro Às vezes Ou na maioria das vezes O amor é abalado O amor é abalado Vira um problemão no casamento Alguns casamentos chegam até a se acabar Ah, tá aqui o cartaz agora Esse é o cartaz Do encontro Tá vendo? Dia 9 Dia 9, sábado 19 horas Reunião de casais Finanças do casamento Com Romero, Marinho E Mônica Guerra Nossos líderes de casais Vai ser benção, irmãos Venham Vamos aqui para a palavra de Deus Vê o que está escrito em Lucas 12, 15 Então lhes disse Cuidado Fique sobre aviso Contra todo tipo de ganância A vida de um homem não consiste Na quantidade dos seus bens Palavra sábia, né? Está dizendo, olha Aprenda a possuir as coisas E não colocá-las em primeiro lugar Tem muito homem que quando ganha dinheiro Esquece tudo Esquece da mulher, dos filhos Só pensa no dinheiro E ele esquece o seu maior patrimônio Que é a família Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores Foi Jesus que disse Pois odiará um e amará o outro Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a deuses e ao dinheiro A Deus e ao dinheiro Não tem como você se vir a Deus Eu amo a Deus Mas sou apegado demais com o dinheiro Não, não dá certo Aí a gente vê no diálogo de Jesus com o jovem rico Que não dava certo Salmo 62, versículo 10 Não confie na exortação Na extorsão Não confie na extorsão Nem ponha a esperança em bens roubados Olha Se as suas riquezas aumentam Não ponha nelas o coração Isso aqui a gente tem visto diariamente Pessoas corruptas que se aproveitaram Quer água, Luiz? Tempo Que se aproveitaram De dinheiro ilícito E enfrentaram a tristeza De ver esse dinheiro acabar Provérbios 11, 24 e 25 A quem dê generosamente E vê aumentar suas riquezas Olha Outros retém os que deveriam dar E cai na pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Que palavra, hein? Meu Deus Que palavra linda, Jesus 1 Timóteo 6, 17 Ordenem aos que são ricos No presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponham sua esperança Na incerteza Da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provei Ricamente Para nossa satisfação Não tem gente, né? Que só confia no dinheiro Aleluia Tem gente que é tão pobre Que a única coisa Que ele tem é dinheiro Meu Deus Segundo a Tessalonicenses 3 Versículos 11 e 12 Pois ouvimos que alguns de vocês Estão ociosos Não trabalham Mas andam se intrometendo Na vida alheia A tais pessoas Ordenamos E exortamos No Senhor Jesus Cristo Que trabalhe tranquilamente E coma o seu próprio pão Olha aqui Deus dando um puxão de orelha No preguiçoso Que ainda vai falar da vida alheia Provérbios 20, versículo 13 Não ame o sono Senão você acabará ficando pobre Fique desperto E terá alimento de sobra Eita Deus A glória Eclesiastes 11 e 6 Plante de manhã Sua semente E mesmo ao entardecer Não deixe as suas mãos Ficarem à toa Olha Pois você não sabe O que acontecerá Se esta Ou aquela Produzirá Ou se as duas Serão igualmente boas Meu Deus Veja provérbios 12 e 27 O preguiçoso Não aproveita Sua caça Mas o diligente Dá valor aos seus bens A palavra de Deus É muito pura Tremendo Provérbios 10 e 4 As mãos preguiçosas Empobrecem o homem Porém as mãos diligentes Ele traz riqueza Provérbios 14 e 23 Todo trabalho árduo Traz proveito Mas só Mas o só falar Leva à pobreza Aquele que só tem Blá, blá, blá Ai Jesus Veja aqui provérbios 6 Versículo 6, 7 e 8 Esse provérbio é lindo Esse versículo Observe a formiga Preguiçoso Reflita nos caminhos dela E seja sábio Ela não tem nem chefe Nem supervisor Nem governante E ainda assim armazena As suas provisões no verão É na época da colheita Ajunta o seu alimento E na época da colheita Ajunta o seu alimento Quer dizer, está dizendo que a Aleluia A formiga é trabalhadora, né? É sim Veja provérbios 22, 26 e 27 Não seja como aqueles Que com um aperto de mãos Impõe-se com os outros E se torna fiadores de dívida Se você não tem como pagá-las Por que correr o risco de perder Até a cama em que dorme? Isso aqui Está explicando bem? Está bem claro, né? É ilustrativo Quem é fiador Quem é avalizador Eu garanto Se ele não pagar, eu pago Você se tornou fiador daquela pessoa Está dizendo que você perde até a cama Por quê? Porque o cobrador vem lhe cobrar E você vai dizer Mas homem, eu vou pagar uma conta Que eu não fiz Mas você foi fiador Olha aqui Provérbios 11, 15 Quem serve de fiador Certamente sofrerá Mas quem se nega a fazê-los Que está seguro É, pastor Essa é pra aprender, viu, pastor? Provérbios 22, 7 O rico domina sobre o pobre Quem toma emprestado É escravo de quem empresta Meu Deus, que palavra É forte, viu? Provérbios 16, 11 Balanças e pesos honestos Vêm do Senhor Todos os pesos da bolsa São feitos por Ele Meu Deus Como o provérbio nos ajuda, né? Veja aqui o livro do profeta Isaías 33, versículos 15 e 16 Aquele que anda corretamente E fala o que é reto Que recusa o lucro injusto Cuja mão não aceita suborno Que tapa os ouvidos Para as tramas de assassinatos E fecha os olhos Para não contemplar o mal É esse homem que habitará Nas alturas Seu refúgio será fortaleza das rochas E terá suprimento de pão e água Não lhe faltará Meu Deus, que palavra Aleluia Provérbios 13, 11 O dinheiro ganho com desonestidade Diminuirá Mas quem o ajunta aos poucos Volterá cada vez mais Como a gente aprende, né? Provérbios 28, 8 Quem aumenta sua riqueza Com juros exorbitantes Ajunta para algum outro Que será bondoso com os pobres Meu Deus Provérbios 15, 27 O avarento põe sua família em apuros Mas quem repudia o suborno viverá Provérbios 21, 6 Olha a palavra boa A fortuna obtida com língua mentirosa É ilusão Fugidia Fugidia, dá-se rápido É uma ilusão passageira Fugidia é armadilha mortal Meu Deus, que coisa linda Pois é, meus irmãos Nós precisamos Olha o que Provérbios 16, 20 diz Presta atenção Quem examina cada questão com cuidado Prosperará E é feliz E é aquele que confia no Senhor Feliz e aquele que confia no Senhor Veja Provérbios 21, 5 Isso aqui serve para o nosso encontro de amanhã Verdade É Os planos bem elaborados Levam a fartura Mas o apressado sempre acaba na miséria Então, esse encontro de casais Vai exatamente preparar você Para planejar a sua vida É um culto que vai ensinar muito Né? Porque, olha o que diz Provérbios 21, 17 Quem se entrega aos prazeres Passará necessidade Quem se apega ao vinho e ao azeite Jamais será rei São palavras assim Que serão ditas ali Que vai Vai nos encher de sabedoria Para conduzir nossas vidas Olha aqui o que diz Provérbios 21, 20 Na casa do sábio A comida e azeite armazenado Mas o touro devora tudo O que pode Tá vendo, amor? Vamos orar Vocês estão convidados Convidados para o culto Amanhã um encontro de casais Na verdade é uma reunião Porque vai ter um ensino bíblico Muito importante Para você aprender Controlar suas finanças E hoje tem o ato profético E hoje tem o ato profético No pocinho de Jacó Da campanha Jeová Gireu Deus da provisão Vitória certa É o nome da campanha A partir de meio dia Aleluia Tá bom? Pelo canal Igreja Pão da Vida Mostrou Ore conosco agora E vamos orar E a Telecab, pastor Hein? E a Telecab também É o pessoal da Telecab Está nos assistindo aí Deus abençoe vocês A nossa oração agora É uma oração Por este encontro de casais E nós vamos orar Dizendo Pai No nome de Jesus Cristo Nós queremos pedir A Tua direção Sim, Deus A sabedoria do Teu Santo Espírito Para guiar os nossos passos Para iluminar os nossos caminhos Para nos fazer andar Pelas veredas da justiça Por amor do Teu Santo e Maravilhoso Nome Deus, nós pedimos A Tua bênção Para esta reunião de casais Que é tão importante Que vai acontecer amanhã Na Igreja Pão da Vida Sim, Deus Queremos pedir, Deus Que o Senhor envie casais Para a igreja Que casais acompanhem Pela internet Para aprender de Ti, Deus Para saber o que diz A Tua palavra Sobre as finanças domésticas E eu sei, Pai Que depois desse culto Muita gente vai prosperar Aleluia Ah, eu tenho certeza disso Muitos vão prosperar, meu Deus Porque grande e abençoada Será a palavra ensinada Nesta reunião de casais É Deus Abençoa todos Abençoa todos que estão conosco aqui Nesta oração da manhã Sim, Deus Em concordância Abençoa, Pai querido Deus amado Teus filhos e filhas Abençoa, Pai Que estão conosco Na família Pão da Vida Os irmãos que são Pão da Vida De perto A distância Deus, abençoa poderosamente Nossas moderadoras Moderadores, pastores e pastoras Obreiros e obreiras Da Pão da Vida Abençoa Tuas filhas Poderosamente Teus filhos Que são dizimistas E ofertantes desta obra Realiza na vida deles A prosperidade A multiplicação Sim, meu Deus Para a glória do Teu nome, Senhor Abençoa também A nossa campanha Dos 21 dias Abençoa a campanha de 21 dias Nossa campanha de jejum E oração Pelo nono aniversário Da igreja Pão da Vida Abençoa, Senhor Coloca Tua mão Nos dá a Tua direção Que assim seja Hoje e sempre Abençoa-nos Que tem votos e propósitos Que deseja abençoar Abençoa a todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Muito bem, amados Queridos Beijo no coração Um abraço Cheio do Espírito Santo Hoje é sexta-feira Dia 8 de novembro Amanhã 9 tem o encontro Reunião de casais Olha que bonitinha Venha participar conosco Tá bom? Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Sertão, né O crente do sertão Daqui a pouquinho O véio mais crente Irmão cristiano Com luz do sertão Ai, luz do sertão Depois do pastor Gabriel Batli O bom dia é Jesus Eu e a pastora Ângela Culto no lar E depois o possio de Jacó Com a sexta-feira Ato profético Glória Amém? Deus abençoe Amém Fica na paz Não esqueça Amanhã Encontro De casais Reunião de casais Obrigado